Pra lá o mar, dizer que é o alto na branca Do caldinho de boteco Vim cantar de improviso Com certeza está vivo Não vou encher o caneco Vai levar os pés do elenco Eu não acredito não Vai dupe ali no chão Só não vou ser enrapado Isso é que é o alto na branca 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 Obrigado.